Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Hehehe, sou eu, Blippi! E hoje nós estamos na Fazenda Tanaka, em Irvine, Califórnia! Fazenda Tanaka, sim, uma fazenda! Onde você pode colher frutas e verduras para comer! Hehehe, nada de supermercado! Hoje, você e eu estamos na fazenda, vamos lá! Oh, saca só aquilo! É um pequeno trator com duas caçambas! Venha! Aqui na Fazenda Tanaka, você pode andar de trator, no passeio de trator pela Fazenda Tanaka! Vai ser muito legal! Ei, olha! Ei, quem é você? Eu sou o Kenny! Uh, Sr. Kenny, muito prazer, eu sou o Blippi! O que faz aqui? Eu faço um pouco de tudo e dirijo o trator por aí no nosso passeio! Uau, podemos ir com você? Claro, pode subir! Haha, legal! Vamos lá! Uau! Saca só! É uma plantação de cenouras! Certo, eu vou até aí! Está vendo as folhas? É o topo dos pés de cenouras! É, nós não comemos isso! As cenouras estão debaixo da terra! Por isso, são chamadas de legumes raiz! Hum, ok! Para pegarmos as cenouras, precisamos encontrar onde elas estão! Vamos empurrar as folhas! Uau! Tem muitas cenouras aqui! Sim, está vendo as pontas? Sim! São as cenouras! Mas elas estão bem enterradas! Então, vamos pegar um rastelo! Uau! Parece um garfo, mas bem maior! Depois, vamos enfiar na terra! Uau! Depois é só puxar as cenouras! Ei! Tem uma solta aqui! Uau! Saca só! Pegamos uma cenoura! Uau! Hahaha! É! Que legal! Eu adoro cenouras! Elas são da cor laranja! Eu gosto de colocá-las na salada, em um bolo, e até na sopa! Hum! É uma delícia! E são boas para os olhos! E ajudam a enxergar melhor! Uau! Muito legal! Ei! E tem um animalzinho que adora comer cenouras! Você sabe qual é o animal? Hum! Vamos descobrir! Uau! Uau! Que lindinho! Hahaha! Olha! É um coelhinho lindo! Uau! E o nome dele é Andy! Uau! Vamos ver se o Andy quer uma cenourinha! Pega aqui, Andy! Oh! Acho que ele não está com fome! Tudo bem! Vamos colocar o Andy no chão! Bem aqui! Prontinho! Que gracinha, Andy! Uau! Eu adoro coelhos! Eu adoro coelhos! Eles são tão macios! Ei! Este aqui é o amendoim! E o outro se chama geleia! Oh! Tem um outro aqui! Hahaha! Olha que legal! Oh! Ei! Vem aqui! Está tudo bem? É! Uau! Está vendo esta ave? É um frango galeto! É! E eles botam ovos, apesar de serem... Bem pequenos! Hahaha! Veja de perto! Ei! Que bonitinho! Uau! Hahaha! Ok! Vamos colocar o amendoim no chão! Para que ele possa comer um pouco de petisco! Hahaha! Ok! Prontinho! Hahaha! Oh! Oh! Venha comigo! Oh! Oh! Eu quero te mostrar uma coisa! Uau! Aqui nessas caixas tem alguns ovos! É! Ovos de galinha! Uau! Temos um ovo... Dois ovos... Três ovos... E... Quatro ovos! Esses dois são ovos grandes! E estes dois são ovos pequenos! Mas mesmo estes dois pequenos não são ovos de galetos! Eles ainda são grandes demais para aquelas aves! Ok! Vamos colocar os ovos de volta! E... Vamos ver se encontramos outras galinhas por aí! Hahaha! Oh! Eu acho que elas estão com fome! Uh! E aí? E aí? Uau! cores favoritas, haha, uou, e isso são cebolas, uau, é uma cebola enorme, haha, e olha só isso, também é um tipo de cebola, mas nós chamamos de cebolinha, sim, são dois tipos de cebolas e são bem diferentes, haha, uau, e isso é uma alface, eu adoro alface, é muito saudável, eu adoro salada de alface, uau, e isso aqui são beterrabas, uau, tem as beterrabas douradas e aqui beterrabas comuns, haha, oh, olha, saca só isso, que bonitinhos, esses são rabanetes, está vendo a cor, é tipo um vermelho bem forte, é, uma cor bem bonita, uau, ei, espinafre, eles vêm nessa caixinha, uma caixinha de plástico, e o espinafre é verde, muitas verduras são da cor verde, como vemos aqui, aqui, olha os rabanetes, é, a parte que comemos é esse vermelho forte, mas aqui em cima as folhas usam fotossíntese para fazer crescer os rabanetes, e as folhas são bem verdinhas, mas não comemos elas, uau, couve, você precisa experimentar chips de couve, é, como batata chips, mas mais saudável, uau, é para tocar bateria, haha, não, isso é cana de açúcar, uau, ela é bem docinha, haha, uau, berinjela japonesa, uau, elas são da cor roxa, um roxo bem escuro, uau, muito legal, e saudável, isso aqui chama salsão, e aqui tem couve-flor, hum, e tem até abobrinha aqui, é, uau, aqui tem muitos pimentões verdes, é, bem ao lado dos pimentões vermelhos, saca só, é, vermelho, verde, vermelho, verde, haha, vou colocar de volta bem aqui, ah, e não podemos esquecer, temos as espigas de milho, eu amo milho, haha, ei, Bleep, chegamos, ah, isso vai ser incrível, uau, o que será que temos aqui, ok, vamos ver, e aí, vamos por este caminho aqui, ok, por aqui, certo, uau, o que é isso, são melancias, melancias, uau, parece que tem dois tipos aqui, sim, tem a menor e redondinha, melancia amarela, ok, e aquelas maiores são as melancias vermelhas, mais comuns, uau, podemos escolher alguma, claro, vamos procurar uma boa, ok, ah, que tal, aquela melancia amarela ali, bem no meio, esta aqui, sim, ok, deixa comigo, é só pegar que ela solta, oh, rei, eu consegui, quando está madura, ela solta fácil, uau, olha só isso, essa melancia é um círculo, ou uma esfera, haha, ok, certo, eu vou pegar uma vermelha ali, ok, uau, esta aí é bem maior, uau, que forma é essa, ela é arredondada também, sim, uma forma oblonga, eu diria, ou oval, certo, agora, podemos deixar elas aqui, ok, uau, isso é muito legal, ok, então, esta aqui é uma melancia normal, e aí sabemos a cor dela por dentro, mas vamos cortar para ver melhor, certo, eu vou abrir ela no meio, uau, sim, verde por fora, e vermelho meio rosado por dentro, uau, e olha quantas sementes, tem sementes pretas e sementes brancas, uau, ok, mas esta melancia aqui é um pouco diferente, como ela é por dentro? Essa aí é toda amarela por dentro, uau, isso faz sentido, é, porque chamamos ela de melancia amarela, você vai abrir ela? Sim, vamos abrir para ver, é só passar a faca até embaixo e abrir, sim, uau, eu nunca vi uma melancia assim antes, olha, ela é amarela por dentro, uau, certo, vamos comparar as duas, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, as duas são gostosas, haha, uau, vamos ver se esta boa, hum, hum, está docinha, adorei o sabor da melancia amarela, hum, hum, qual das duas você mais gosta? Eu gosto mais da amarela, tem um gostinho diferente, mas é muito gostosa, hum, hum, é, eu posso dizer, ela é mesmo deliciosa, hum, hum, quer um pedaço, haha, uau, morango, hum, hum, morangos são muito deliciosos, vamos pegar mais alguns ali, ok, está vendo este pote, é um potinho plástico com tampa, é, está vendo como ela fecha, é, a tampa está presa, e ela fecha assim, hum, 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 ok, vamos pegar 20 morangos, uau, vamos encher o nosso pote, ok, pronto, um, dois, três, quatro, cinco, haha, seis, sete, uau, oito, haha, nove, dez morangos, já pegamos metade, onze, doze, menos um, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, e, falta pouco, dezoito, haha, dezenove, só mais um, vinte, vinte morangos no nosso pote com tampa, bom trabalho, haha, uau, uau, que tipo de planta é essa? Eu nunca vi isso antes, uau, saca só isso, elas são bem altas, parece até uma plantação de milho, mas eu acho que não é não, uau, haha, uau, haha, quase bateu em mim, haha, nós paramos, certo, Blippi, chegamos na plantação de cana, cana de açúcar, você ouviu isso? Uau, então os pés de cana são assim, cana de açúcar, uau, ok, certo, e aí, Kenny, o que vamos fazer agora? Vamos colher uma cana de açúcar, ok, uau, ele vai cortar a cana? Essa aqui parece tá boa, uau, uau, que faca fiada, haha, ele cortou com tudo, uau, para que usamos a cana? Você pode apenas chupar ela ou passar em um moedor para fazer suco e até cozinhar com ela. Usamos ela para fazer açúcar? É! Uau, usamos a cana para fazer açúcar? Uau, ok, uau, olha só isso, só precisamos tirar a casca e mastigar a parte de dentro. Uau, e você pode mostrar pra gente? Claro! Ok, ok, uau, uau, se for usar uma faca, tenha muito cuidado, certo, adultos? Apenas adultos podem usar facas. Oh, olha só, parece gostoso. Agora é só mastigar. Certo, vou tentar. Hum, hum, eu amo cana de açúcar, haha, haha, uau, saca só isso, uau, essa é uma planta enorme, e na verdade é uma flor, uma flor bem grande, e essa flor se chama girassol. Uau, você sabe por que ela tem esse nome? É, porque ela parece com o sol. Uau, e girassóis tem muitas sementes. Hum, yummy, sementes são saudáveis. Bom, foi muito legal aprender sobre frutas, legumes e sementes com você aqui na Fazenda Tanaka, em Irvine, Califórnia. Mas, chegamos ao final deste vídeo. Mas, se você quiser assistir a outros vídeos meus, tudo que precisa fazer é procurar pelo meu nome. Quer soletrar meu nome comigo? Pronto? B-L-I-P-P-I. Blippi! É isso aí! Ok! Até a próxima! Bye, bye! Blippi! Venham todos ver, é hora de aprender. Blippi! Blippi! Vai ser bem legal, você vai querer gritar. Blippi!